Toda mudança é de dentro para fora. A realidade é criada de dentro para fora, do micro para o macro, do invisível para o visível. Não existe nada lá fora. Tudo que você está vendo, tudo que está na tua vida, você criou. Como? Temendo com que aquilo acontecesse, reclamando daquilo. E aí você criou. Por quê? Porque o observador colapsa a função de onda. Aquilo que você olha, que você sente, você está criando. Então hoje a tua vida está um caos. Você criou. Você criou isso. Você criou quando você temia. Você criou quando você reclamava. Você criou quando você se angustiava. Você criou quando você se preocupava. Você criou quando você temia. Porque a função do universo é dizer sim às tuas ordens. Mas se você criou isso tudo, você desprograma isso tudo. Você criou quando você fala isso tudo. Obrigado.